Descobri que o pior E não posso querer afastá-lo de mim Se não vou morrer Ele só se apaixona pela pessoa errada Dá amor à vontade, afeto e carinho E nunca cobra nada Esse meu coração me judia sim A impressão que me dá é que meu coração Nunca gostou de mim Ele dá tanto amor Esperando carinho Logo fica sozinho Pois sempre confia em quem engana E quem sofre depois Seus amores perdidos É meu corpo sofrido Que fica rolando a noite na cama Coração por favor Dê uma trégua pra mim Não procure outro alguém Para ser o seu bem É melhor assim Quero viver sozinho Pra nunca mais sofrer Nessas suas batalhas Você nunca soube uma delas vencer Coração queira ser Meu amigo do peito Lute junto comigo Nas mesmas razões Pelos mesmos direitos Deixa o tempo passar Logo, logo aparece Um alguém que te ame Com todos os agrados que você merece Você dá tanto amor Esperando carinho Logo fica sozinho Pois sempre confia em quem engana E quem sofre depois Seus amores perdidos É meu corpo sofrido Que fica rolando a noite na cama Alônima E quem sofre termina Bom dia É Confei Enquanto Lute Não Enquanto